Oi Mica, oi, tudo bem? Preparada para a sua primeira expedição? Olha aqui pra mim, você está preparada? Está preparada? Então tá bom! Estamos aqui em cima do rio São Francisco e a ponte está sendo reformada e eu estou morrendo de medo! Dá oi! Opa! Oi Mica! Mica, oi, tudo bem? A primeira parada para ver uma cachoeira! Olha que coisa maravilhosa! Eu nunca fui numa cachoeira! Eu nunca fui numa cachoeira! Olha que coisa linda! Eu não estou enxergando nada, gente! Meu Deus, que da hora! Olha essa descida! Mano, será que você está assistindo para o Diabypontinho? Não, Anja! Eu vou deixar naquele circo! Coupilha! Coupilha! Mano, estamos passando por um bagulho aqui e eu estou no teste de solar! Vento batendo na cara, pôr do sol ali na minha frente! Meu Deus, que delícia! Olha o sapinho! Olha o sapinho! Pula, sapinho! Pula, sapinho! Pula, sapinho! Bem-vindos a mais um dia de expedições! Hoje é o nosso segundo dia. É mais um dia porque o primeiro a gente já fez muita coisa muito louca. E essa aqui é a Cachoeira Cartão Postal da Cidade. A Cachoeira Cascadantas. Olha esse visu! Mano, olha isso! Muito louco! E a gente está aqui de longe agora, da Cachoeira Cartão Postal da Cidade. E a gente vai lá pertinho. Aí eu gravo lá de peça também, mas meu, é muito foda! É que não dá pra dar as ondas aqui, mas eu vou gravar. A gente veio aqui primeiro na... Onde é mesmo? Na Fofada do Zé Zico! Isso, que tem piscina natural. E muito lindo! Muito bonito! Lá pro outro lado tem uma água que é meio cristalina, meio azul. Meio cristalina não, cristalina a água é, né? Mas meio azulada, assim, é muito legal. Tem uns peixinhos nadando. Parece que está muito gelado, eu não sei se eu estou com coragem de ir embora. Não sei se eu estou com coragem de ir embora. Estes peixes maiores ali atrás... Aham! Senhor amado! Que baita, que vista, agora o sol tá abrindo, tá ficando mais bonito, mais delícia, né, né, tá com soluço, meu tio e a Lu foram ali naquela parte maravilhosa que não dá pra levar o celular, sei lá, às vezes até é bom, sabe, você ficar lá agradecendo, fazendo uma oração, fazendo sua meditação, é sensacional, sério. E é uma coisa maravilhosa, ali tem um, parece uma meia piscina, é só ali que tem uma parte muito azul, 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 tem uns peixes enormes, é tipo uma mini caída d'água, maravilhoso, sério, é foda, é sério, muito, muito, muito bom. Um lagartinho gigante, pequenininho, mas uma lagartixona. Ai, vem aqui, saiu correndo. Olha pra trás, tio, rápido. Olha que lindo. Eu falei que ele é bonito. É verde, mano. Verde, verde, verde. Tomando banho de chuva. Primeiro banho do ano, ó. Olha lá. É? 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 Tô descabelada? Tô. Tô ficando com medo? Tô também, mano. Tá alto pra caralho isso aqui. É sério. Tá muito alto. Se eu tropeçar, fodeu. Fodeu. Mano. Bom, e do jeito que eu sou estabanada, é capaz de tropeçar em mim mesma, no meu próprio chinelo e... Cachão, entendeu? Caiu daqui, meu filho, cachão. Velho. Sério. Estão chegando, cachoeira, e agora? Meu Deus do céu. Olha isso. Olha, dá pra ver a névoa de água que sai da cachoeira. Tô toda molhada. É, muito lindo. Muito louco, sério. Muito, muito, muito legal. E aí, tá renovada? Muito renovada, gente. Meu Deus do céu. Olha. Puta que me pariu, velho. Olha isso. Tô toda, tem falta de ar. Olha isso. Ela chega ali embaixo, ela se desfaz. Ela faz o grancherinho da cidade, querido. Tô da merda, mano. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, dá muita falta de ar. Juro, juro, juro. Que falta, sério, mano. Que cachoeira era essa? Meu Deus do céu. Sério. A gente foi lá no Morro do Carvão. Muito lindo. A gente comeu lá uns petiscos. Eu derrubei cerveja no carro do meu tio. Não, lavei o tapete. Ainda lavei o tapete. E esqueci o tapete lá no restaurante. Esqueci de ficar lá no restaurante. A gente foi embora e o tapete ficou lá, do carro. O que aconteceu? A gente teve que voltar pra pegar o tapete. Porque era tapete do carro, sabe? O original precisa do tapete pro carro. A Daniela fez o que, esqueceu, tá perfeito. A Daniela é maravilhosa. E... Não, gente, mas essa cachoeira é fenomenal, sério. Juro, acho que foi o melhor dia da minha vida. Não, eu adoro, tipo, conhecer gente nova, sabe? Adoro ver gente. Adoro pais, essas coisas. Não, foi incrível. Obrigada a Deus, foi foda. Se um dia você tiver oportunidade, Venham na cachoeira cascadanta só pra se renovar. Olha lá de cima. E falar, meu Deus. Agradeço a muito. Beijo, queijo, até amanhã.